Nenhuma coisa pra dizer É que fico muito triste ao saber Que muitos estão morrendo No mundo sem te conhecer Eu sei Que eu preciso cada dia mais aprender de ti Teu amor tão grande que só pode vir de ti Para poder abraçar as pessoas que no mundo estão Eu sei Senhor Que se eu não me consertar eu não posso amar ninguém Que se eu não me derramar sobre os seus pés eu não sou ninguém Mais uma coisa quero te dizer É uma dor no meu coração Ver esse mundo se acabando, Deus Ver esse mundo perecendo, Deus Ver esses jovens nas drogas Ver esses jovens na prostituição Sem olhar pela tua nação Deus vai além do horizonte Vai ali Do outro lado Deus Vai ali nos hospitais Ver aqueles acamados Ver aquele ali prisioneiros Preços aos pecados Preços aos pecados Eu só peço a ti Oh Deus No fundo do meu coração Olha pra esse mundo Olha pra essa nação Dói em mim Dói em mim não poder fazer Nada Nada Porque ser humano eu sou Imperfeito eu sou Mas tu é Senhor O grande Deus O grande Deus O grande Deus que pode tudo O grande Deus que muda tudo O grande Deus que deu controle E tudo está em tuas mãos O grande Deus que muda a história O grande Deus que muda a sorte O grande Deus que muda a sorte Vida 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 Estás ouvindo agora o meu clamor Meu clamor E é do fundo do meu coração Porque conheces bem o meu ser E o meu coração O grande Deus que muda a história O grande Deus que muda tudo Aum